Opa! Tem uma juíza. Ei, menino! Eu tenho que conciliar para você, mano. Pegando o telefone seu. Olha aqui o teu próprio marido. Olha lá, filma a nós e a Globo. Filma aí, Carvalho. Filma a nós aí, Carvalho. Olha o Freire. Não faz nem três, não. Mas vem na praia do campo que é rezano. A igreja não vai nem o domingo. Só vai o manel e a foca.